E aí galera, estou aqui em Lisboa, no Mirai de Santa Luzia, no castelo de São Jorge e mostrar para vocês aqui a formação arenítica desse castelo, está vendo? Os arenitos aqui que eles usaram para construir esse castelo aqui no século 12, século 13, castelo templário. Eles cortavam essas roças e iam amontoando essas rochas. Esse arenito é um arenito muito resistente, pelo visto. Aqui a gente tem um arenito com alguns aglomerados, me parece de sedimentação marinha. Então você vê como é que as rochas eram importantes para essa gente nesse período, como é hoje para a gente também. Então é isso, valeu. Reparem aqui nos orifícios aqui, vendo como é que essa rocha é porosa. Essa rocha é bem porosa, as rochas sedimentares são bem porosas. E olha aqui, os acúmulos de sedimentos aqui. Muito bacana. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Tchau.